Música Tranquilo e calmo? Já temos o primeiro finalista, ou melhor, semifinalista do Campeonato Paulista de 2013 Cobrança do Montijo, bola para dentro da área, Dracena raspou, sobrou para o Neymar, de frente, para a esquerda, batido, desvio Gol do Santos O goleiro Rafael, brilhar na final, na cobrança de pênaltis, ele pegou duas cobranças Fica sem muita opção, girou, fez a bola chegar lá pela direita, tomou uma entrada forte ali o Leandro O árbitro deu vantagem, Souza cruzou, Kleber Gol do Palmeiras Você ficou sabendo de tudo aqui na QBTV, o canal que é feito para você Música 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 Legenda Adriana Zanotto